Hoje o programa Expo Religião volta aqui na Igreja Católica Greco Melquita, com o padre Vitor Pimentel, e agora nós vamos conhecer os ritos da Igreja Católica Greco Melquita. Até porque, apesar de ser uma Igreja Católica, como ela é Greco Melquita, ela tem as suas diferenças entre os sacramentos, os ritos, da Igreja Católica Apostólica Romana. E é sobre isso que nós vamos conversar. Obrigado, padre Vitor, mais uma vez de nos receber aqui. Eu que agradeço pelo convite de estar mais uma vez na TV Alerja, TV do Povo Fluminense. Primeira gravação que nós tivemos aqui, a resposta foi muito boa, muitas pessoas entraram em contato, perguntaram, e agora então vamos aprofundar um pouco mais sobre os rituais, os ritos da Igreja Católica Greco Melquita e aquilo que tem de diferente em relação à Igreja Católica Romana. Apesar de sermos todos em comunhão, nossos ritos são celebrados de uma forma um pouquinho diferente. Então vamos começar pelo nascimento? Sim. Bem, existe algum rito, algum sacramento, eu não sei o nome correto. Qual o nome correto que vocês dão aqui? Nós usamos, assim como a Igreja Romana, nós usamos os sacramentos, os sete sacramentos. Embora tenhamos os sacramentais, que são ritos que não configuram sacramentos, mas também configuram bênçãos, louvores a Deus e que também tem um formato litúrgico. Por exemplo, os funerais ou exéquias. Eles não são considerados um sacramento, mas como tem toda uma celebração litúrgica, são chamados sacramentais. Bem, então já nos ajudou muito, né? São sete sacramentos. Sete sacramentos, como na Igreja Católica Romana. Então vamos começar pelo primeiro? Vamos ver, claro. Qual seria o primeiro sacramento? O primeiro sacramento é o batismo, que corresponde ao nascimento para a vida de fé, o nascimento espiritual, em que nós nos tornamos filhos de Deus e também membros da Igreja. Então, através do batismo, a pessoa se torna membro da Igreja. Agora, aqui entre nós, greco-meuquitas, existe uma peculiaridade, que o sacramento do crisma ou confirmação é feito junto com o batismo do bebê. Na Igreja Romana, você separa por razões pastorais, batiza o bebê e vai fazer o crisma a partir dos 14 anos, quando já por si mesmo, aquele adolescente vai poder confirmar sua fé. Nós seguimos a prática do primeiro milênio do cristianismo, que era juntar esses sacramentos chamados da iniciação cristã. Então, o bebê já é batizado e crismado na mesma cerimônia. Por isso, também, outra diferença. O crisma em regra, no rito romano, é feito pelo bispo. Porém, como o nosso crisma ou confirmação é feita junto com o batismo, e quem geralmente faz o batismo é quem? É o padre, né? Certo. Então, os padres orientais já têm a faculdade, o poder dado pela Igreja de crismar. Por quê? Porque eles precisam ter esse poder, porque eles vão fazer o crisma junto com o batismo. Então, essa criança terá quatro padrinhos nesse dia. Isso, quando nós, exatamente, nós selecionamos quatro padrinhos, no máximo quatro, né? Pode ser menos, mas geralmente é isso. Uma madrinha e um padrinho de batismo, uma madrinha e um padrinho de crisma, ou, geralmente, crisma as pessoas escolhem muitas vezes um só, mas o homem e a mulher para o batismo e um homem ou uma mulher para crisma. Mas é possível se intercuar. Qual seria o segundo sacramento? Então, no rito greco-meuquita, chamado de rito bizantino, o segundo sacramento é o crisma. Assim que você acaba de fazer o batismo, na mesma cerimônia, o padre crisma. Uma diferença também interessante, retornando ao batismo, a fórmula que o padre usa. O batismo é com água, obviamente, como Jesus ensinou, só que no rito romano a fórmula é João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa fórmula bizantina dos grecos-meuquita é um pouquinho diferente. É o servo de Deus, João, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras são diferentes. É, mas você faz a mesma referência ao batismo e à trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a ordem com que você coloca as palavras é um pouquinho diferente. Quer dizer, apesar de estar acontecendo no mesmo dia, no mesmo momento, são dois ritos diferentes. São dois sacramentos. Dois sacramentos. Isso. O batismo e a crisma. A crisma é, nós vamos cantando, que a pessoa é selada com o selo do dom do Espírito Santo. No rito romano, o bispo faz apenas o sinal da cruz sobre a testa do crismando. No nosso rito, a gente faz na testa, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos, nas mãos e nos pés. Então, como se simbolizando o corpo inteiro da pessoa ungido com o selo do Espírito Santo, esse sacramento de confirmação com o Espírito Santo, que já foi recebido no batismo e é confirmado ou selado, daí o selo, na crisma. Só que no rito romano, só na adolescência. Qual seria o terceiro sacramento? O terceiro sacramento é a comunhão ou eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega, já que nós usamos aqui na nossa igreja, além do português, o grego e o árabe. Eucaristia significa, em grego, nada mais do que ação de graças. Porque a grande ação de graças a Deus que nós fazemos é a eucaristia, chamada entre os romanos de missa e entre nós divina liturgia. A liturgia, também palavra grega, significa a obra para o povo. Porque não é para nós, é para o povo de Deus. Ninguém é padre para si mesmo. Nós somos feitos padres para celebrar para o povo de Deus. Então, a terceira seria a eucaristia, chamada no Brasil missa, e nós chamamos de divina liturgia, em que o pão e o vinho são consagrados, são consagrados e mudam-se no corpo e sangue de Cristo de modo místico. Então, a presença real de Jesus Cristo, substancial, porém de um modo místico. Por que de modo místico? Porque nós não vemos Jesus com braços e pernas, mas é verdadeiramente, assim cremos os católicos, tanto romanos como orientais, verdadeiramente está presente no pão e no vinho consagrados, o corpo e o sangue de Jesus, de uma maneira real. Inclusive, Luzia, quando nós celebramos a missa, que nós chamamos de divina liturgia, nós sempre celebramos, aqui vou mostrar, porque é uma coisa diferente para todos os que nos assistem, sobre o que nós chamamos de um altar portátil, em grego, antimension. Antimension significa o substituto da mesa, da mesa do altar. Então, além do altar fixo, onde nós temos aí a mesa do altar, nós celebramos sobre este pano. E este pano aí vemos a representação, o quê? De Jesus Cristo depositado no seu sepulcro. Por quê? Para lembrar que a Santa Missa, ou Divina Liturgia, é a atualização do sacrifício de Jesus no Calvário. E também, esta sepultura é o lugar onde ele ressuscitou glorioso ao terceiro dia. Então, nós lembramos disso, celebrando sobre esse paninho. Sempre abrimos esse pano e, na base dele, há costuradas algumas relíquias de santos mártires, para lembrar, então, essas pessoas que seguiram a Jesus, dando a sua vida por Jesus. Então, digamos que você tem que rezar uma missa em um lugar que não seja aqui, na igreja. Então, você leva... Perfeito, Luzia. Sempre quando nós vamos celebrar no nosso rito bizantino, fora daqui desse lugar, eu levo um comigo para abrir no altar ou no lugar onde eu vou celebrar. Então, eu abro e celebro em cima desse pano sagrado chamado Antimension. Então, é como se funcionasse como se fosse um altar portátil. Então, ele é guardado juntamente com... Ele fica... Tem um que já fica, o nosso aqui, tem outros que a gente guarda ali no armário, para quando precisa usar, mas tem um que já fica guardado ali sempre, ali no altar, embaixo do Evangelho. Então, quando eu vou começar a celebrar a missa, você tira o Evangelho e abre esse pano sagrado chamado Antimension e coloca o Evangelho sobre ele. Quando vai iniciar a liturgia eucarística, a parte da consagração do pão do vinho, você coloca o Evangelho acima, libera o espaço do pano sagrado, o Antimension, para poder celebrar. Sempre celebramos, então, no rito bizantino, sobre este pano sagrado chamado Antimension. Perfeito. Então, vamos ao quarto sacramento? O quarto seria o sacramento da penitência, reconciliação, ou mais comumente conhecido como confissão. Então, quando a pessoa encontra-se com o sacerdote, que ali está atuando no lugar de Deus, para, então, colocar diante de Deus aquilo que lhe pesa na consciência, aquilo que tem consciência de que ofendeu a Deus ou ao próximo. E recebe, em nome da igreja, ali, com seu representante, o perdão e a absolvição de seus pecados. Com uma diferença. No rito romano, geralmente, a pessoa ou usa o confessionário, hoje em dia também é uma conversa com o padre, aqui também, mas com uma diferença. Na hora de absolver, o padre pega a ponta da sua estola, que é aquele pano, aquele tecido que fica pendente em volta do pescoço do padre e que ele usa para celebrar a missa. Então, ele coloca a ponta da estola sobre a cabeça do fiel, absolve, faz o sinal da cruz. Então, a estola representa como o poder sagrado. Então, aquela pessoa é coberta com o poder sagrado. Não do padre, que é um humilde pecador, mas da própria igreja, que deu poder ao padre para, em nome de Deus, perdoar. Então, aquela estola representa este poder. Então, você coloca sobre a cabeça do penitente enquanto vai falando a fórmula de absolvição. Nós temos aqui, como na igreja católica, um espaço só para a confissão? Geralmente, as pessoas confessam aqui na nossa igreja, ali na sacristia. Fecha-se as portas e a pessoa confessa só ela e o padre na sacristia. Não é mais difícil? Não é mais difícil? Em que sentido, Luzia? Você ter que confessar tendo um contato visual com o padre. Olha, para algumas pessoas, é sim. Mas eu vou lhe dizer que, mesmo na igreja romana, o uso do confessionário é cada vez mais raro. É mais comum que as pessoas se encontrem face a face, tenham uma conversa fraterna, em que a pessoa diz ao sacerdote aquilo que ele pesa no coração, daquelas faltas que está consciente de ter cometido, e ali, representando Deus, o sacerdote, perdoa os pecados. Lembrando que, como estamos em plena comunhão com a igreja romana, qualquer fiel católico pode se confessar com o padre greco melquita. E vice-versa, qualquer fiel greco melquita pode se confessar com o padre católico romano ou de qualquer um dos seis ritos, seis famílias rituais que compõem a igreja católica apostólica romana. Perfeito. E qual seria o nosso quinto sacramento? Então, vamos lá. O quinto sacramento é a unção dos enfermos, que era antigamente chamada de extrema unção. Porque antigamente era dado só realmente quando a pessoa estava no finalzinho da vida. Hoje, não. Hoje, se a pessoa vai se submeter a uma cirurgia de um porte um pouco maior, se a pessoa já está muito idosa, ou qualquer outro perigo de vida, é possível receber este sacramento. Então, às vezes, as pessoas ainda ficam ligadas à forma anterior, achando que é só quando a pessoa já está no finalzinho da vida. Não. Todas essas condições que eu lhe disse é possível receber a unção dos enfermos. Você tem um óleo próprio, chamado óleo abençoado, chamado óleo da unção dos enfermos, em que o padre, usando esse óleo para ungir a pessoa, ele, então, pede que, se for da vontade de Deus, a cura para o corpo, mas também a cura para a alma. Inclusive, confessando a pessoa, e se a pessoa não tem mais condições de falar, o padre absorve essa pessoa sem a confissão. Então, dá uma absorção geral, mesmo quando a pessoa não tem mais condições, porque está em coma, não consegue mais falar. Então, a unção dos enfermos traz consigo. Quando a pessoa não consegue mais se expressar, também uma absorção geral dos pecados. Então, não é mais somente quando a pessoa já está morrendo. É, não. Por isso, não tem mais o nome de extrema unção. Pode ser quando ela esteja doente. Doente, com uma doença mais grave. Certo. Ou, mesmo que não seja uma doença mais grave, vai se submeter a uma cirurgia de um porte um pouco maior também, ou simplesmente pelo fato de já estar mais idosa. Certo. Pode pedir também a unção dos enfermos. Todas essas situações faz-se uma bênção especial para esse óleo. Usamos muito óleo nas celebrações. No batismo tem o óleo do batismo, no crisma tem o óleo do crisma, e também na unção dos enfermos usa-se o óleo para ungir a pessoa. Eu conheço uma senhora que é mãe da nossa representante Hare Krishna, mãe da ponte. Ela é católica. E ela recebe, acho que é de 15 em 15 dias, vai até ela alguém da igreja, porque ela não pode ir até lá, para que ela possa fazer isso, para que ela possa fazer a confissão. É um sacerdote. É um sacerdote. Porque para confessar, necessariamente, tem que ser um sacerdote. O que acontece é que você tem, às vezes, leigos chamados ministros extraordinários da Eucaristia, que podem levar aos domingos a Eucaristia para aquele fiel que não pode mais ir à igreja. Mas para confessar e receber a unção dos enfermos, precisa ser um sacerdote, tanto no rito romano, como no rito oriental bizantino. Perfeito. Bem, nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós voltamos não só com os outros sacramentos, mas com outras coisas que a gente pretende tirar do Padre Vitor. Até daqui a pouco.